é bem é e foi galo e aí e aí Eita! Olha lá, rapaz! Coitinho de galinha! Ei, ei! Acho que ela vai pôr de novo a galinha. Acho que ela vai pôr de novo a galinha. Agora é possível o galinha gritando. É possível o galinha gritando. Acho que ela vai chocar o povo. Bom dia, bom dia, comunidade de Momongrabi. Bom dia, comunidade querida. Eu quero e peço a você, se inscreva aqui no meu canal. O meu Ricardo Criança Tudo, ative o sininho onde é que este seu like. É a galinha. Tchau! 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 Tchau!